O árbitro mostrou um não estar alto no jogo, um técnico que o Ariel com muitas queixam. E a dizer também que um peralto que castigou o Dodi, que também não é, quando assim é, a vitória fica um pouco lanchada. Agora quem aqui esteve, eu tenho visto o contrário pelo 100%. Sim, é pá, a arbitragem é um bocado complicado o trabalho dele para apitar este jogo, porque o jogo também estava a ser muito bem interpretado, com a bola brava. Claro, mas nós estamos concentrados no nosso trabalho. Houve algumas decisões que nós não havíamos comentário, como eu acho, mas acho que o que nós fizemos desde o início até o fim, sempre fizemos para ganhar o jogo. Bom, entrar aqui o pé em direita é muito importante. O Atlético entra já na frente do campeonato, porque quando é que vai a frente da Liga, às vezes, embora haja a noção, todos os jogos vão ser difíceis para o qual fica o dado ao jogo. Sim, a dificuldade deste jogo aqui era muito importante começar com o pé direito, mas trabalhar da maneira como nós trabalhámos durante a semana, a recompensa que nós temos hoje só pode ser a vitória. E hoje aqui isso ficou bem claro, chegámos bem, temos uma boa equipe, um bom desempenho dos jogadores, e quando assim é, as coisas acabam por surgir com naturalidade. Vêm dois jogos em casa, obviamente que o Atlético não quer deixar fugir pontos porque não fugiu o Morão, mas a força do público, o apoio do público é importante, e a equipa com esta vitória começa, se calhar, a puxar para uma sócia típica. Sim, hoje já tivemos aqui alguns sócios e alguns adeptos aqui a ver o jogo, estavam aí fugidos com os lances, com as jogadas, e quando assim é, acabam por nos ajudar a nós, e os jogadores que estão lá dentro acabam por nos motivar. e creio que os dois jogos em casa, e o público em casa, nós vamos foraldar, e o nosso objetivo sempre, como disse anteriormente, é sempre a vitória, e é para isso trabalhamos. Obrigado Paulo, felicidades!